Bom pessoal, a gente está aqui nos minhocários aqui, coberto com essa lona E a gente acabou de remover para ver se a gente consegue coletar aqui algumas minhocas E com isso tentar analisar, ver como é que está o ritmo da reprodução aqui das vermelhas californianas São canteiros baixos, com no máximo 20 centímetros de altura O chão é de alvenaria, é contrapiso A gente não tem nenhuma estrutura de alvenaria Perdão, a gente na verdade só tem aqui esse improvisamento com PVC E o encosto aqui com a parede Então é um minhocário baixo, mas que permite que de uma camada curta A gente consiga ter pelo menos não uma quantidade considerável de uns Mas no quesito reprodução de matrizes A gente vem observando que tem sido razoável e até além do esperado, a reprodução Então vamos mexer aqui um pouquinho Que é para vocês visualizarem Aqui a quantidade de minhocas Só para ter uma noção Já tem 60 dias aqui que a gente colocou esse material Já tem um...